E aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer, eu estrago um vídeo rodando a última roleta aí do ano de 2021. Bora lá rapaziada, ela chegou aqui ó, sorteio... não é essa daqui não, peraí que ela não virou. Sorteio Maré Cruel. Bom rapaziada, é a última roletinha aí do ano, vamos ver o trailerzinho oficial dela, mano. Aí que brabo rapaziada. Nossa, essa skin dessa arma tá da hora, hein? Da BKM, a nova metralhadora aí que chegou pra gente nessa season. Vamos ver os itens aqui, eu já falo pra vocês quantas vezes eu vou gerar essa roleta. Aparentemente eu vou gerar apenas 3 vezes, vamos ver se a gente tem sorte de pegar algum item bom. Tem essa skin dessa ICR, nossa rapaziada, tá em estilo de Natal aí maravilhosa. ICR Frenese Festivo. Tem o cartão de visitas com design pela Chaminé. Nossa, que da hora. Tem a skin de rena do cachorro zumbi aí do palhaço, da classe de palhaço. Que da hora, mano. Tem esse faca apunhalador de doce. Nossa, nova faca aí rapaziada. Espero daí tirar ela, né? Tomara que eu tire ela, né? Esse emote Espírito Festivo. Caraca, mano. Ele sai distribuindo arma. Granada. Que brabo, hein? Gostei desse emote. É, o Zorboard. Deixa eu ver o fundo dele. Ah, bonitinho também, rapaziada. Bonitinho. A skin de granada de fragmentação. Bonitinha também. E surpresa. Pingente surpresa. Eu achei que era alguma coisa que eu ia abrir e ia ganhar alguma surpresa, né? Mas beleza. Aí veio a skin do Reaper. Lista dos malvados. Papai Noel, cara. Queria tirar tanto essa skin, mano. Pra utilizar esse final de mês, né? Final de ano. E por fim, a PKM. Vingança de nariz vermelho. Se liga no efeito. Você mata o inimigo e ele transforma em um presente. Olha que skin top dessa arma, hein, rapaziada. Eu gostaria de tirar ela também, mas infelizmente só sai nos últimos giros, né? Mas tá bonitaça. Ó, tem um trenô, mano, aqui atrás. Que da hora. Um doente pendurado. Certo. Então vamos lá, rapaziada. Girar três vezes. Eu gostaria muito de tirar essa faca aqui. E o Reaper aí. Skin do Reaper. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro giro, 15 CP. Ela tá bem barata, né? Aparentemente. Vamos ir. Ah, ia parar lá naquela faca, hein, rapaziada. Ia parar na faca e eles alteraram. Que merda, velho. Pegamos o pingentinho surpresa. Não é muita coisa, mas tá bom. Pô. Da hora. Bonitinho, bonitinho. Vamos aí pro nosso segundo giro. 50 CPzinha. Vai. Pegamos o snowboard. Fico feliz também. Tá bom, tá bom. E vamos aí pro nosso terceiro e último giro. Tomara que venha essa faca, rapaziada. Vamos torcer aí, né? Ah, veio a granada. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, rapaziada. Não tivemos muita sorte aí. Mas pegamos o pingente. O snowboard. E a granadinha de fragmentação. Tá ótimo, rapaziada. Tá bom. Eu não vou rodar mais vezes, não. O próximo giro é 200 CP. Tá ótimo. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.